A gente começa o programa de hoje conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, o conselheiro Cipriano Sabino. Presidente, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. O senhor acaba de retornar de Marabá, não é isso? Onde instalou uma unidade do TCE. Já existe uma em Santarém e agora tem uma em Marabá. Qual é a real finalidade dessas duas novas unidades? Presidente, Mauro, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado por mais uma vez ter a oportunidade aqui de conversar sobre o Tribunal de Contas. Nesses quatro anos, dois mandatos como presidente, o Tribunal, na nossa avaliação e com o apoio dos conselheiros, teve uma visão no sentido de nós precisarmos aproximar do que diz a Constituição e cumprir o nosso papel constitucional. E um deles é exatamente aproximar o Tribunal da sociedade. Conversar com os juridicionados, conversar com a população. A Constituição de 88 deu um poder muito grande ao Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal já decidiu que só quem trata de contas no Brasil são os Tribunais de Contas. O Supremo Tribunal Federal. Então, o Tribunal tem... o Estado do Pará tem dimensões continentais muito grandes. Uma pessoa de Santarém de Marabá ou daquela região, ela, para fazer o registro do servidor público do Estado que quer se aposentar para pedir a sua aposentadoria, teria que se deslocar para Belém para dar entrada no seu processo de pedido de aposentadoria. um juridicionado que contrata um advogado e quer analisar o processo, verificar quais são as condições que se apresentam às contas. Ele teria que vir ao Belém, requerer e apresentar ali a sua defesa, o seu argumento. Hoje, esse processo todo pode ser feito nas unidades regionais. Mas, todo o que o Tribunal faz, todo o serviço que o Tribunal presta à sociedade, será feito também nas unidades regionais, de Santarém e de Marabá. Inclusive, da seguinte maneira... Mas não o julgamento, né? Não, o julgamento, só o plenário é que pode fazer e aí, essa já é uma questão que o relator tem que ter o processo na mão para analisar e aí fazer o seu julgamento na condição de magistrado. Agora, um detalhe importante, em Santarém, pode ser atendido um prefeito de Marabá, por exemplo. Então, a unidade regional de Santarém, a unidade regional de Marabá e a sede de Belém atendem todo o Estado. Ela, obviamente, que está próximo, Prainha, Monte Alegre, Galenquia, vai a Santarém porque está mais próximo a ser atendido. Mas, se tiver um congresso, um evento que estejam as autoridades importantes em Santarém e precisam tratar um assunto referente ao Tribunal de Contas, pode se deslocar ao Tribunal de Santarém. Então, é muito mais do que se imaginar... Agora, o julgamento sempre em Belém, então, se de repente um juridicionado quiser fazer uma defesa oral, alguma coisa dessa natureza, ele tem que se deslocar para Belém no momento do julgamento. Exatamente. Até agora. Nós já estamos implementando um novo sistema, como Tribunal de Justiça, inclusive com parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, para que os advogados de lá da sede se dirijam à sala do tribunal e tenham uma sala dos advogados e contadores em Santarém e tenham uma sala de advogados e contadores em Marabá. E ele pede, então, como é feito aqui, se inscreve para falar e pode fazer de lá a sua defesa. No momento que o processo dele se chamar... Então, essas duas unidades estarão online com Belém. Estarão, exatamente. Já estão. Isso já está montado. A defesa em si é que devemos levar mais alguns meses. Agora, presidente, dentro do planejamento da sua gestão, quantas outras unidades caberão no Pará? Bom, a resolução foi proposta, com o apoio dos conselheiros, obviamente, visando essa aproximação, com quatro unidades. Seria, a priori, Santarém e Marabá e do Marajó, em breves. E aí já se discute hoje se teria necessidade, na quarta, colocar em redenção. Então, houve um entendimento do conselho que, como são regiões importantes, a região de Santarém e Marabá, se colocava logo essa e agora o próximo presidente, conselheiro Luiz Cunha, deverá dar-se, assim, entender continuidade a esse processo. Então, a priori, no nosso plano estratégico estaria previsto quatro unidades. Na sua gestão foram realizados vários concursos públicos, tanto de nível superior como nível médio. Está previsto algum outro concurso dentro do tribunal para suprir a demanda dessas novas unidades, Santarém e Marabá? Perfeito. A Assembleia já aprovou a lei, criando cargos para as unidades regionais. Concurso público, cargo de provimento efetivo. O conselheiro Luiz Cunha já está, eu estou passando para ele toda, fazendo uma transição tranquila. Está passando já para a equipe técnica elaborar o estudo para fazer, salvo engano, três vagas para o concurso público em Santarém, três vagas em Marabá e três assim que abrir terão o concurso público. E vai ter concurso público também para o Tribunal de Contas do Estado, que está prevendo. Nós já estamos aí com o estudo bem adiantado. O próximo presidente deverá realizar, com certeza, um concurso público também para a sede em Belém. Então, teremos três possibilidades. Santarém, Marabá e Belém, além dos dois concursos que já fizemos para servidores e para auditores. Conselheiro, nós vimos também na sua gestão a construção de um anexo novo, um prédio bonito, todo equipado, a revitalização geral da fachada daquele prédio, que é diferente, que chama a atenção. Ao mesmo tempo, o tribunal, o senhor, em nome do tribunal, solicitou à União uma área na Júlio César, ao lado da futura sede da Assembleia Legislativa, para construir uma nova sede do tribunal. Bem, por que todo esse investimento aqui na Avenida Nazaré, se tem intenção de construir uma nova sede? Será que não acredita na nova sede? Ou tem outras pretensões para a Avenida Nazaré? Não, veja bem. O Tribunal de Contas tem o prédio histórico, que está sendo revitalizado, inclusive, com um apoiamento financeiro externo, não é recurso do tribunal. E, obviamente, extremamente necessário ter que dar esse equilíbrio neste momento. O momento que a gente requereu o terreno e o processo está em andamento, ao lado da Assembleia, na Júlio César, é um projeto que deve levar, acredito eu, de cinco a dez anos. Depois que o terreno for concedido ao tribunal, o tribunal, então, a partir daí, vai trabalhar para conseguir os recursos necessários. Então, hoje, o orçamento do tribunal, hoje, pelo que está na lei, não teria condições de construir. Mas nada impede nós construirmos parcerias, como fizemos agora na revitalização do prédio, que está sendo feita. E aí é um projeto para o futuro. E eu não posso pensar o tribunal sem pensar no futuro. A Constituição dá um poder muito grande ao tribunal de contas e, obviamente, que na cidade de Belém, Avenida Nazaré, com o endereço que nós estamos ali no Largo do Redondo, problema de estacionamento, problema de uma pessoa chegar lá para tratar de um processo, enfim, como acontece com a Assembleia, como acontece com o Tribunal de Justiça, como acontece com o Ministério Público e todos os outros órgãos. Nós não temos aqui um centro ou um lugar que reúna todos os órgãos do Estado, os poderes e tudo mais. Então, está acontecendo isso, não sei se por coincidência, mas naquela área ali, já tem o prédio do governador, já tem o prédio do Tribunal de Justiça, já tem a Assembleia Legislativa. Vai ser um futuro congestionamento, né? Talvez não, porque as avenidas são largas. São mais largas. E nesses prédios está previsto os estacionamentos para receber as pessoas, como determina a legislação. Então, pensando no Tribunal de amanhã, do futuro, talvez daqui a cinco, dez anos... Qual foi a resposta da União sobre esse pleito? Obviamente, o terreno está disponível. O único pleito existente para aquela área é do Tribunal de Contas do Estado, portanto, nós já temos aí iniciado o processo e está sendo feita a análise. Então, eu acredito que nós teremos êxito nesse projeto. A Assembleia está bem adiantada também e a vantagem de estarmos ao lado da Assembleia é que algumas obras podem ser mais baratas, uma vez que a gente pode fazer para uso comum, como, por exemplo, o estacionamento para receber as pessoas. Pode servir para o visitante do Tribunal, como para o visitante da Assembleia. E esse custo cai porque, em vez de fazer duas obras, faremos só uma. Então, são várias vantagens nesse sentido. Conselheiro, a Escola de Contas, ela funciona só para o público interno do Tribunal? Não, ao contrário. Nós realizamos, Mauro, fizemos visita em seis regiões estratégicas importantes do Estado. Nesses quatro anos, 2011 a 2014, nós conseguimos realizar curso, capacitação, treinamento para mais de oito mil pessoas. Por exemplo, nós tivemos um evento agora em Marabá, como você citou, com 260 participantes, 303 pessoas inscritas, mas participaram do curso efetivamente, 260 pessoas. Ano passado, nós fizemos em Marabá 600 pessoas participando, em Santarém mesmo, mesma situação. Então, no total, no Tribunal de Contas, foram vários cursos de capacitação, treinamento, para os jurisdicionados, para os estudantes, para organizações não governamentais. Ou seja, buscamos conversar com a população e tentar passar novas técnicas, última tendência de contabilidade aplicada, licitações, enfim, todas as informações que se referem ao controle interno e externo. Eu acho que a Escola de Contas, eu até agradeço a Escola de Contas, está de parabéns, porque realizou um trabalho extraordinário e deve continuar com essa licença. Na sua gestão, o senhor conseguiu zerar o passivo processual? É impossível. Nós temos hoje no Tribunal de Contas em torno de 10 mil processos. É a média normal do tribunal. Todo dia entra processo, todo dia alguém vai prestar conta, é normal. O que estava, o que nos incomoda, é, nós tínhamos em 2011, processo de 1993. Um absurdo, inexplicável. Só que os conselheiros, todos os conselheiros, se empenharam, um destaque para o conselheiro Ivan Cunha, que foi o primeiro corrigidor do tribunal, e aí deu um passo importante. Realizamos várias sessões extraordinárias, sem custo nenhum, sem nenhum jetom, sem absolutamente nada. Avançamos 12 anos, conseguimos chegar a 2005, 2006, e estamos fazendo as duas coisas, recuperando o passivo e julgando os processos atuais. Agora, esta pauta de amanhã e de quinta terá processo de 2012, 2013, já para julgar de forma definitiva. É um processo longo, mas o tribunal se incomodou e, como todos os tribunais de contas do Brasil, até o Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, se incomoda com esse passivo. Eu acredito que a nossa meta vai chegar ao ponto que a gente precisa, que é o exercício anterior, mas o grande passo já foi dado, que a gente já avançou mais de 12 anos de processos que estavam parados no tribunal. Então, acho que os conselheiros deram um passo importante nessa direção e é dar continuidade a esse processo, que rapidamente vamos estar julgando o processo do dia, ou seja, do exercício anterior e alguns acompanhando em tempo real, desde a publicação da licitação até a conclusão da alva, que é o nosso objetivo principal. O senhor falou no conselheiro Ivan Cunha e ele está pedindo aposentadoria agora ao final do mês. Hoje esteve em reunião comigo o conselheiro Ivan e deu entrada já na solicitação dele. Na quinta-feira ele deve oficialmente fazer um pronunciamento lá de agradecimento, um grande conselheiro que trabalhou... A vaga é do Ministério Público de Contas. É, o Ministério Público de Contas deve indicar, compete a eles, preparar uma lista, encaminhar para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas então seleciona no máximo três e aí encaminha para o governador. Aí corre todo aquele processo de Assembleia Legislativa... Mas durante muito tempo o Tribunal não vai ficar com o pleno... Não, eu espero que não, inclusive uma conquista dos conselheiros agora foi essa. Hoje nós temos sete conselheiros, todos, o quadro está completo, vamos dizer assim, o conselho fechado, representante dos auditores, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do governador. Sete conselheiros estão trabalhando hoje normal. Conselheiro, ele vai com a completidade de agora, ano que vem, ele resolveu antecipar sua saída e logo em seguida acredito que o Ministério Público deve resolver essa questão. Conselheiro, um dos grandes problemas históricos dos Tribunais de Contas é que aquelas pessoas multadas pelo Tribunal, condenadas, acabam não recolhendo, acabam não pagando e é um índice de inadimplência violento. É verdade. Isso diminuiu, aumentou? Diminuiu bastante. Por exemplo, nos últimos quatro anos o Tribunal aplicou e olha que foi reduzido, está se aplicando muito mais, por conta dessa questão de capacitação, de conversa, de ir ao interior, as contas estão melhorando. Mesmo assim, aqui e ali se aplica uma multa. Nesses quatro anos foram aplicados 6 milhões e 500 mil reais de multa. Foram pagas, quitadas já, pelo balanço que eu recebi ontem, quase um milhão de reais, um número significativo que aumentou consideravelmente. Mas ainda é muito pouco. Sim. 800 mil reais está com recurso e mais ou menos 4 milhões e pouco está efetivamente para a cobrança. Então, eu faço a análise seguinte, antigamente era 0,0 alguma coisa por cento que nos pagava. Hoje em dia não. Eu vejo o empenho do Ministério Público de Contas, dos conselheiros e há cobrança da sociedade, da justiça. Se a seleção agora, mais de 20 candidatos, falo só em questão do Tribunal de Contas, não puderam ser candidatos porque estavam com problema nas contas do Tribunal de Contas, referente à competência do Tribunal de Contas. Fora o Tribunal de Contas do município, fora outras questões. Então, essa cobrança da sociedade, do Tribunal de Justiça, enfim, tem que estar em dia, está até nos ajudando porque o Tribunal cumpre o seu papel. A Constituição diz, o Tribunal tem esta competência. A cobrança efetiva é do Poder Executivo. O Ministério Público aciona, junto com a Procuradoria Geral do Estado, e aciona a pessoa obrigando a pagar. Mas não existem mecanismos que possam cercar ainda mais. Ainda é só a questão eleitoral que está em jogo. É, concurso público também, por exemplo, alguns concursos exigem certidão negativa. Aí, nessa hora, a pessoa corre e quita e algumas questões. Esse valor recolhido de multas vai para onde? Pois é, vai para o fundo do tribunal. O tribunal tem um fundo de reaparelhamento, capacitação, investimento no tribunal. E hoje, por exemplo, essa visita que nós fizemos em Marabá, inauguramos a sede, e em seguida, no outro dia, fizemos esse curso de capacitação para 260 pessoas. As despesas referentes ao material, ao professor, enfim, toda a contratação de um local, um espaço, toda ela é paga por este fundo. E acaba, ou seja, o dinheiro, a multa arrecadada, ela acaba sendo devolvida para o judicionado quando ele recebe um curso de treinamento e capacitação. Ou seja, o contribuinte não paga por isso. É um dinheiro que a pessoa que foi apenada, que recebeu a sanção, paga. E recebe de volta esse dinheiro com treinamento, capacitação, enfim, toda a modernização desse sistema. Eu acho ainda que nós temos que melhorar nesse sentido. Mas o tribunal avançou significativamente. Se eu estivesse falando alguns anos atrás com você em relação de 5 milhões, talvez eu estivesse dizendo que a gente recebeu 100 mil. A gente já chegou a 1 milhão e eu acredito que daqui para frente é melhorar mais. Conselheiro, o senhor está a dois mandatos à frente do tribunal, já são 4 anos, mas isso passa muito rápido. Verdade. Na sexta-feira agora o senhor está passando o bastão para o conselheiro Luiz Cunha. Tem algo que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu? Muitas coisas. Eu acho que o tribunal avançou muito. Nós demos passos importantes. Fizemos dois concursos por plano de carreira dos servidores, totalmente já enquadrados, com todos os pagamentos em dias. Uma série de coisas foram feitas. Eu acho que o apoio dos conselheiros é fundamental. Mas, por exemplo, uma das coisas que me incomoda é nós avançarmos mais na recuperação do passivo do processo. Então, eu acho assim, é inadmissível nós passarmos aí seis meses, um ano para julgar um processo. Eu acho que o tribunal tem que chegar nesse ponto. Isso nós avançamos significativamente. Mas, pelo volume de processos, 24 mil processos, hoje nós estamos acompanhando para e passa os 10 mil, que é o normal. Eu acho que já foi um avanço significativo. Avançamos 12 anos. Em quatro anos, chegamos a julgar 12 anos de processo. Então, os conselheiros tiveram essa atuação firme, o Ministério Público de Contas também, porque se não fosse o Ministério Público, como é que a gente ia julgar o processo? Então, houve ali, vamos dizer assim, uma junção de esforço. Uma engrenagem que funcionou. Isso, exatamente. Agora, eu gostaria, sinceramente, ainda vou estar no tribunal, para a gente avançar na recuperação desse passivo, porque é importante para o tribunal, importante para a sociedade, dar segurança jurídica para o jurisdicionado. Então, é fundamental. Então, acho que é muito importante isso. E uma das coisas que eu gostaria de ter avançado mais era a recuperação do passivo de processos. Presidente Cipriano Sabino, muito obrigado por essa entrevista, por todas as entrevistas que o senhor concedeu durante esse seu mandato. parabéns pela gestão e boa sorte na nova missão, como conselheiro ainda. Exato. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade. E, com certeza, desejar ao nosso presidente, conselheiro Luiz Cunha, que faça uma excelente administração. Obrigado a você e toda a sua equipe. Ok. Logo depois do intervalo, o Gabi Amarantos estará aqui conosco. Eu volto já. Obrigado. 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 Tchau, tchau.